Uma nova chance pelo trabalho. É o que propõe o selo Resgata, ao reconhecer 112 empresas e instituições que ofereceram oportunidade de emprego para presos, pessoas em cumprimento de penas alternativas ou para os que deixaram as prisões do país e querem começar uma nova história. Essas pessoas não podem ser condenadas à marginalidade a vida toda. Evidentemente que existem profissões dentro das empresas que podem sim nós acolhermos posições, inclusive, que eventualmente não sejam expostas à sociedade, mas dar não apenas o trabalho aos jovens, mas também dar garantia a ele que nós da sociedade vamos acolhê-los de volta. Para receber o selo Resgata, os empresários precisam ter no quadro de trabalhadores pelo menos 3% do total de empregados formado por presos provisórios. Entre as vantagens para quem emprega está o menor custo com mão de obra, já que a contratação pode se dar pela lei de execuções penais, com isenção dos encargos trabalhistas, como 13º salário, férias e FGTS, e remuneração mínima correspondente a 3 quartos do salário mínimo. Já para quem cumpre uma condenação, a oportunidade de trabalho, além de propiciar fonte de renda para a família, representa menos tempo atrás das grades. A cada 3 dias de trabalho, a pena diminui um dia. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional, em 2016, 96 mil pessoas, ou equivalente a 15% da população prisional, participavam de alguma atividade laboral. Com o reconhecimento trazido pelo selo Resgata, a expectativa é que aumente o número de empresas interessadas em oferecer trabalho para os presos. Aqueles empresários todos, o Brasil inteiro, quantos temos? Micro, pequeno, grande empresário, ou empresário da maior dimensão, estarão naturalmente acompanhando este noticiário hoje, amanhã, e o que os senhores fizeram, aqueles que hoje foram premiados, poderá servir de exemplo para todos os empresários brasileiros, na convicção de que eles estarão prestando um serviço social extraordinário. Para o ministro da Segurança Pública, é preciso ação conjunta do governo e da sociedade, a fim de resgatar jovens brasileiros, segundo ele, as maiores vítimas do crime nas cidades. Raul Jungmann também afirmou que o presidente Michel Temer deve editar medida provisória nos próximos dias, repassando recursos para a segurança pública. Parte desses recursos deve vir de loterias federais. Esses recursos serão, sobretudo, destinados, vindos, sobretudo, não apenas, mas virão, sobretudo, através das loterias esportivas da Caixa Econômica Federal, inclusive das novas apostas, enfim, jogos, que serão ainda este ano anunciados. E eles virão, não só agora, agora, eu diria que menos, está certo, mas, sobretudo, nos próximos anos, serão recursos vultuosos que virão das loterias, sobretudo, das novas loterias que serão implantadas pela Caixa Econômica Federal.